Vamos falar de uma declaração polêmica? Uh, caiu como uma bomba! Bomba! Para bailar isso aqui é bomba! O sonoplasto foi no banheiro. É bomba! Vamos dar outra chance pra ele. Amanhã. Eu quero mais a gente falar. Perdeu o time, perdeu o time. Essa declaração foi dada pelo ator Caio Castro em um podcast chamado Sua Brother. Podcast, seu brother, né? Se é brother, é menino. Ele contou que não gosta de sentir obrigado a pagar a conta quando sai com alguém. Sabe o que é para mim? É um controverso, né? Eu entendi. Por que o relacionamento dele com a Graça não deu certo? Porque ele não queria pagar as contas. Ah não, gente, que preguiça. Assim, é legal dividir, mas é legal também um cara que quer prover, que quer cuidar, que quer... Nossa! Mas eu entendi ele, porque pelo que eu percebi, o problema dele é que ele não tem o direito de querer. Porque ele é obrigado a pagar. Sem querer, entendeu? Não. Ele falou assim, olha, eu faço questão. Ele falou, eu chamo pra jantar, eu vou ao banheiro, pago a conta, volto pra mesa, ela não fica nem sabendo da conta. Ela não tem nem chance de pedir a sobremesa. Que safado! Olha o golpe. Vai que ela queria um refri. Ele falou que o que incomoda é essa obrigação, assim, de chegar a conta e ninguém nem, sabe? Tipo assim, ela fica olhando pra ele. Chegar a conta, ela... Ah, vou postar seu. Vou postar aqui. Depois a gente conversa mais. É. É obrigatoriedade, entendeu? Vem da cartilha do, né, do cavaleirismo clássico. É, mas já mudou muito. Tanto que tem muita mulher também, que se o homem chegar e falar assim, não, deixa que eu pago, vai se sentir ofendida. Existe isso também. Eu acho que o certo, gente, poxa, tá ali no primeiro encontro, já é uma boa oportunidade de você começar a conversar, dialogar e resolver essas pequenas coisas, entendeu? Começa por aí que tem mais chance desse relacionamento da série. Pensa, Vastim, mas talvez, porque isso é, teoricamente, uma tradição, né, do homem ter esse cavaleirismo e tal. É cultural. É, então, abre a porta do carro, paga a conta, né, então isso é, pelo menos, no primeiro encontro é legal ter. É legal pra quem? Tem que ver se a mulher acha legal. Então, aí que tá. Se ela achar legal, legal. Se ela não achar legal, não vai ser legal. Mas aí, como é que faz? Você põe um cartão no pescoço, assim, ó, se for verde pode pagar. Se for vermelho, não paga, não. Igual churrascaria, já que o Carlinho veio aqui com a churrascaria. Verde e vermelho. Com relação, vermelho não paga, já põe pra cima aqui. Por exemplo, se ele me chamasse, você ia falar assim, aí não vai rolar, porque eu não sei se tem dinheiro pra pagar a conta ou não sei se tem dinheiro. Por aí, exatamente, eu acho que a honestidade é muito legal. Eu lembro quando o meu marido, ainda era pretendente, a namorado, me chamava pra sair. E aí, ele falava, onde é que nós vamos? Vamos ali no lanchinho, que eu não quero que você gaste muito dinheiro. Entendeu? A gente tem que conversar essas coisas. Por isso que ele queria pagar. Tá bom. Porque você sempre faz muito fofo. Eu já na economia. Já na economia do México. É algo que vai ter que ser revisto assim. Tem que ser conversado. Ó, tem...